Salve as terças-feiras, dia de ranking preparados Full Power, estou com o Robinho da Ford Street por aqui mais uma vez. Tudo bem, Múcio Robinho? Valeu pela presença aí. Robinho trouxe uma assaveira quadrada das últimas e inacreditável. Os caras aqui da Rádio Performance estão em choque com o estado da assaveira. Quem vai no meia milha da Fupal, inclusive vai ter meia milha da 27, 28 de novembro. Quem vai no meia milha da Fupal geralmente vê a assaveira do Popô lá, uma assaveira branca 9100, no pelo. Vou te falar. Vamos levar essa, eu acho que eu vou... Perdeu, Popô, perdeu. Vamos levar essa lá. Vamos levar essa lá, vamos levar essa lá. Qual a área da 27, 28 de novembro? Vamos por disposição lá, rapaz. Tem sua disposição, vocês são nossos convidados lá. Conta pra galera, o que tem nessa assaveira, Robinho? A assaveira tem tudão, literalmente. Tem tudão, tá na cara, né? A começar de baixo pra cima, freio e wood, os Dana Light com disco de 280mm que a gente faz tudo lá, adapta tudo lá. Câmbio original, não precisou escalonar nada, esse câmbio ficou perfeito pra esse setup aí. O motor, começando, é um Vida 2.0, biela de Audi Turbo, aquelas forjadinhas, que é forjadinha original, né? Pistão de moto, 84mm e um cabeçotão grande. Então tem válvula de inox 40, 36mm, mola, prato, tudo de alumínio aliviado, um comando 320 Samacar, 14,5mm de levante, as ITB do Carlin, uso o bico mais longe ali, o mais longe pra conseguir da ITB possível, uma FT450, arreadorzinho de alumínio ali pra trocar o calor mais fácil e acho que de mecânica é isso aí. O carro chegou pra você já inteiraço pra fazer motor ou primeiro fez isso da parte mecânica e depois ele foi fazer o visual? Chegou já inteiraço. Chegou zero, inacreditável o estado, né? Dá até medo, né? Pegar um carro desse pra fazer, ficar na oficina, o cara passa. Ele chegou bonitinho, o MI, porque ele era o MI, original, pai TV e tudo. Começou assim, ó, ah, vou fazer, eu quero só melhorar. Aí eu falei, vou montar um 2.0 pro MI. No meio do caminho ele falou assim, não, eu quero dar pau nos meus amigos de turbo padaria. Aí eu falei, então, mas aí, porque ele queria a estética de original, eu falei, esquece a estética de original, vai entrar umas ITB, o negócio, ele falou, não, mete marcha. Aí a gente fez um tudão aí, tudão. Quanto tempo de trampo? Esse carro especificamente a gente fez em 45 dias por causa da pressa dele, ele queria tudo rapidinho, então a gente fez mais rápido. Mas assim, 60 dias pra trabalhar sossegado. Cabeçotão, taxa de compressão, o que que tem aí? Esse carro tá com 14 de taxa, 14 de taxa, eu tenho uma receita de AP um pouco mais forte que dá 200 de roda, esse é próximo de 170 de roda. Vamos ver quanto vai vir, 160 talvez. Mas é coisa de 22 kg de torque aqui, uma coisa assim que vai vir. Mas tem uma outra receita pra 200, como ele queria uma coisa não tudão e não menos, pegou um intermediário. E, pô, investimento pra carro aspirado, a gente sabe que o negócio é salgado, é caro fazer um aspirado, bom, é muito caro, é muito caro. Na parte de investimento, vale muito mais a pena em termos de resultado, você tem uma maquininha de vento aí, turbo, e já era. Turbo é vida, não tem ideia. Então, a opção do cara, ele gosta, o proprietário gosta de aspirado, não quer saber de cara a cola. Turbo, eu quero um aspirado, então a gente mudou um aspirado pra andar nível turbo. Porque assim, muita gente fala, ah, mas um aspirado só 170 de roda? Cara, mas é uma rampa crescente que o carro não acaba nunca, né? E é instantâneo, né? Tá tudo ali, toda hora, né? Você encosta no pedal, o negócio já tá valendo. E quando o turbo tá achando o chão, trocando duas, três marchas, ele tá indo para a paz, assim. É diferente, é diferente. Bora, vamos sentar o aço, então. Vamos ver quanto vai vir na Saveiro aí, que veio diretamente da Made for Street. Vai lá, Robinho. Vai lá, Robinho. Bom, tamo aí, você viu a Saveirinho. Além de ser linda, ronca bonito, giro, sobe animal. Vieram mais de 140 cv, quase 20 kgfm de torque. Robinho tava falando que é um mapinha pra usar uso diário aí. É, eu aliviei o outro mapa que tinha 170 e 22 de torque, mas ele achou muito cômodo pra ele andar na rua, tipo, era muito arisco. Entendi. Então a gente fez uma rampa de ignição menor, só no começo, mas como o começo você entrega devagar, o final acaba entregando também menos, né? O volante de motor fez alguma coisa? Volante aliviado? Volante é o mesmo. É o mesmo original? É, nós aliviamos lá. Tá. Esse carro tá maravilhoso. Vocês viram aí durante o nosso bate-papo, eu mostrei imagens do carro. É uma Saveiro zero demais do final dos anos 90. Tá de parabéns, proprietário, Robinho. Valeu. Valeuzaço, mais uma vez aí. Meia milha, full power. Base aérea de Santos, 27 e 28 de novembro. Os convites limitados. Podem ser comprados agora também na descrição desse vídeo, só clicar. Convites pra sábado e domingo. Valeuzaço. Forte abraço. Forte abraço.